Dizem que tá encerrando as atividades hoje, dia 24 de dezembro de 2021, tá onde eu tô sabendo aí, estão vendendo os últimos itens das prateleiras de modo geral, queria saber como vai ficar o posto de gasolina, né, nós estamos falando do Extra, rapaziada, o Extra está encerrando suas atividades, foi vendido segundo as pessoas aí, foi vendido por Açaí, 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 nunca sei a pronúncia correta, mas tá encerrando as atividades hoje, tá lotado, várias promoções aí acontecendo, vamos ver o que que tem de bom lá dentro e se tem alguma coisa, porque segundo as pessoas aí, já não tem mais nada, vamos dar uma olhada aí, o que que tem de bom aí, olha aí ó, lotado, 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 o pessoal gosta de promoção, ainda mais perto do Natal, né, lotado estacionamento, tudo, vamos lá dentro ver o que que tem lá e se tem. e aí aqui e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.